O show é o primeiro que rolou Para pra ver que começou o show do meu piccolo O show é o primeiro que rolou E nós vamos fazer essa vitória lá E vamos trazer pra cá Porque eu vou trazer o pedido de todo mundo Muito obrigado E aí O show é o primeiro que rolou 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 I can't be your judge And you can't pay mine So pray to God so he can take me out I can't break myself And you can't pay mine So pray to God so he can take me out Magnópolis protegeu Marco Júnior partiu do próprio campo Condição legal Lá vem o Fluminense com Marco Júnior Voltou na frente Zinedio bateu pro gol E aí X Amém. Amém.